Essa é uma especial pra todos os radialistas, locutores do meu imenso Brasil Amigo locutor, liguei pra te dizer, estou no celular e parei te beber Hoje estou feliz, estou com meu amor, depois do recado que você mandou Locutor amigo, valeu muito obrigado, por ter mandado um beijo e um recado Depois que ela ouviu, foram noites de amor, por isso eu te agradeço meu amigo locutor Toque locutor, pra comemorar, jogue aquela música no ar Ela está aqui, já vamos pra cama, fazer amor, fim do seu programa Toque locutor, pra comemorar, jogue aquela música no ar Ela está aqui, já vamos pra cama, fazer amor, fim do seu programa Amigo locutor, liguei pra te dizer, estou no celular e parei te beber Hoje estou feliz, estou com meu amor, depois do recado que você mandou Locutor amigo, valeu muito obrigado, por ter mandado um beijo e um recado Depois que ela ouviu, depois que ela ouviu, foram noites de amor, por isso eu te agradeço meu amigo locutor Toque locutor, pra comemorar, jogue aquela música no ar Ela está aqui, já vamos pra cama, fazer amor, fim do seu programa Toque locutor, pra comemorar, jogue aquela música no ar Ela está aqui, já vamos pra cama, fazer amor, fim do seu programa Fazer amor, fim do seu programa Fazer amor, fim do seu programa Você me vê, que rebolado gostoso Tem mais sucesso Vai!